A primeira pergunta do Roberto Santos, da Rádio Clube Recantos. Bruninho, você fez sua estreia contra a Ponte Preta. Como você se sentiu ao ter o primeiro contato com os seus companheiros e também com a torcida do CRB? Me senti muito bem, fui muito bem recebido aqui. Eu escolhi vir para o CRB para jogar, para ter minha minutagem, para aparecer para o cenário brasileiro também. Me senti muito bem e estou à disposição do professor. A pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. Bruninho, você realizou sua estreia pelo CRB contra a Ponte, entrando no segundo tempo. Gostaria de saber como você está fisicamente e se você já se sente pronto para atuar os 90 minutos. Sim, me sinto pronto. Mesmo não jogando no Juventude, no antigo clube, eu vinha trabalhando separado, eu tenho uma preparação individual. para que, quando surgisse a oportunidade, estivesse pronto. E eu me sinto pronto, sim. A pergunta do Felipe Alves, Maceió Esportes. Bruninho, fale sobre o esforço da direção do CRB na sua contratação. Se você teve outras propostas e se ter trabalhado com o Daniel Paulista foi um diferencial. Então, com relação ao esforço da diretoria, eu já tinha sido comunicado do interesse bem antes da abertura da janela. Já dava para ponderar essa ideia na minha cabeça de vir para o clube, de trabalhar de novo com o professor Daniel, que é um professor que eu tive muito bom contato com ele, tive boas métricas individuais quando eu atuei com ele. Ele sabe onde eu gosto de jogar, sabe onde eu gosto de atuar. E eu acho que isso, sim, foi determinante para a minha vinda para cá. Bruninho, fala um pouco da sua carreira, como você começou no futebol, quais clubes você passou e como você gosta de atuar em campo. Então, comecei no Atlético Mineiro, desde os 13 anos, no Atlético. Fiz minha carreira lá até 2020, depois tive uma passagem pelo esporte, onde eu trabalhei com o professor Daniel. E, logo após a saída dele, ele me pediu no confiança. Fui ao confiança, tive bom desempenho individual na Copa do Nordeste, seleção do campeonato, mesmo não tendo figurado nas finais. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento. E, com a saída dele do clube, eu recebi uma proposta do Juventude, para voltar a atuar na Série A. Aceitei o projeto e agora estou aqui. E suas características dentro de campo, como é que você gosta de atuar, se é mais pelo meio, mais pelas beiradas? Eu sou um jogador que gosta de jogar muito como meia, camisa 10, ou também como segundo atacante. Gosto de infiltrar na área e fazer bastantes gols. E como é que está essa relação aqui dentro do clube? Disputa pela titularidade? A gente sabe que tem o Longuine, que vem fazendo bons jogos. Como é que você se sente nesse primeiro contato, nessa primeira semana no CRB? Ah, me sinto tranquilo com relação a isso. Sei que vai ser uma disputa sadia. Não vejo... Preciso tirar o Longuine para jogar. Às vezes a gente pode até atuar juntos. Mas isso aí é a dor de cabeça, eu deixo para o professor Daniel. E para essa partida contra o Náutico agora, qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que a gente possa vencer. O clube precisa dar uma resposta rápida, após o resultado ruim com o Vasco. A gente tem empatado em casa, deixamos um pouco a desejar. Mas acredito que a gente tem condição sim de vencer o Náutico lá. O que é que a gente pede 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 que ela pede que a gente 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 p